Essa oportunidade de esclarecer, de trazer uma informação do que é o Rotary em si, que vocês já sabem, mas assim, e qual a função? Governador assistente, na verdade, ele é um assessor mais direto que faz o elo entre os clubes e o governador. O distrito, 4770, tem 82 clubes que tem a resposta, que quem o coordena é o governador, e o distrito é dividido em áreas, no momento 13 áreas. Nós aqui, eu sou governador assistente da área 1, que são dois clubes de mineiros, eu sou de mineiros, Alto Araguai e Santa Rita, Alto Garças e Alto Taquari. O intuito de nossas visitas é justamente trazer essa interação, essa ligação, esse elo entre a governadoria, o distrito e a união dos clubes, trazendo informações novas, trazendo motivação, fomento e tal, e avalizando e dando apoio às atividades sociais que normalmente os clubes desenvolvem. Hoje, especificamente, além da gente vir até parabenizar o clube pelo desempenho, né, de tantas ações sociais, que é um clube extremamente ativo e dinâmico, referência para muitos clubes, serve de exemplo para muitos clubes, inclusive a gente leva essa experiência do clube para multiplicar em outros clubes, levar um pouco dessa experiência. E além disso, trazendo aqui também uma comunicação, nós teremos um evento, um fórum, chama-se Fórum Rotário, no dia 25 de março, que vai se realizar em Jatai, que vai unir as áreas 1 e 2. A área 2, ela compõe aqui a Jatai, Rio Verde, Montevidio, Santa Helena e tal, então é outro grupo. Então, é um momento de... nós vamos falar sobre imagem pública, que vai ser o tema desse encontro, mais uma palestra motivacional, falando de família, de rôter e um momento especial de companheirismo, para os clubes se unirem, trocar ideias, experiências, muito agradável. O objetivo principal é esse. O mais interessante de tudo isso é que esses trabalhos desenvolvidos são todos em prol da comunidade. Sem dúvida nenhuma. O lema do rôter é dar de si antes de pensar em si. Então, é um trabalho voluntariado, todos são voluntários, e aqui são representantes, todos têm uma profissão, são profissionais, que representam de uma forma muito dinâmica, e talvez assim, uma representatividade da sociedade. Aqui tem todos os segmentos representados praticamente em clube. E o rôter, é bom explicar isso, que é família rotária, porque tem rôter, tem casa da amizade, tem rotarate, tem interate, no nosso caso lá tem rota kids, que é para crianças, até 12 anos. E a união dessa família, dessas forças, é que trazem benefícios, trabalhos sociais, ações, em prol da comunidade, principalmente os menos favorecidos. E aqui vale destacar que Santa Rita e Alta Araguaia é um clube, como eu já falei, extremamente dinâmico e muito ativo, e tem uma parceria com os órgãos, com o Ministério Público, com o Juizado, com a Prefeitura, com as entidades locais, que traz os resultados magníficos, fantásticos para a comunidade. É de conhecimento público, notório, as ações com creches, com cadeira de rodas, se fosse enumerar, construções de... são muitos os benefícios, construção de quadras, polias esportivas e tal. Então são muitos benefícios que, em prol da comunidade, principalmente mais carente. A visita do governador, assistente da área 1, que engloba o clube de Alta Araguaia, mineiros, dois clubes de mineiros, Alto Taquari e Alto Garças. A visita dele, a razão da visita dele é falar sobre o Fórum Rotário, que será mês que vem. Então ele veio fazer um convite ao clube, amanhã vai estar em Alto Taquari e depois Alto Garças, para formar o grupo de pessoas que vão no Fórum Rotário. Isso é um evento do Rotary, anual, todo ano acontece. É muito interessante para os rotarianos irem, participarem. É muito conhecimento sobre Rotary, Fundação Rotária. E esse ano, de 2018, é a primeira visita do governador, assistente ao nosso clube. Nós estamos grátis pela visita do governador, ele é uma pessoa, além de ser o nosso governador assistente, a ponte entre o clube e o governador, o atual governador. É um cara muito bacana, de um trato fácil. E um cara que é Rotary. Ele tem o Rotary no sangue, vive e age como rotariano. Então é um cara muito bacana e é um prazer recebê-lo aqui no nosso clube.